A Câmara Municipal de Nazaré, no uso de suas atribuições legais, vem realizando suas atividades de forma competente e participativa, fiscalizando o poder executivo e procurando sempre melhorar o funcionamento do legislativo. Com isso, tem trazido bons resultados. A Câmara atualmente é composta por 11 vereadores, tendo como presidente Eval Paulo da Silva e vice-presidente Vadilson Lessa Frois. Ao longo do seu mandato, o presidente que foi eleito para representar a Casa Legislativa no primeiro bienio de 2017 a 2018 e no segundo bienio de 2019 a 2020, juntamente com os demais representantes. Dessa forma, vem requerendo implantações importantes que visam atender os anseios da população. Dentre elas, é importante ressaltar as reformas que foram feitas na Casa Legislativa ao longo desse período, sem deixar, é claro, de preservar todo o acervo arquitetônico. Foram adquiridos bens móveis para proporcionar aos vereadores, funcionários e toda a população maior eficácia e proatividade na resolução dos seus trabalhos. Criação da sala de reunião com mesas e equipamentos apropriados. Modernização do Salão Nobre, com novas cadeiras parlamentares. Aquisição de microfones. Criação da galeria dos ex-prefeitos do município de Nazaré, destacando o quanto é importante preservar e apreciar representantes que fizeram história na nossa cidade. A sala da presidência também passou por uma importante mudança. O presidente Eval Paulo, com seu olhar criterioso e patriota, deu uma nova roupagem à sala da presidência, resgatando e valorizando nossos monumentos históricos e arquitetônicos. Tornando o ambiente mais harmônico e acolhedor para receber a população. A Câmara também é um palco de celebrações, de grandes honrarias e títulos. Sendo criado, dentre eles, o mérito educacional professor Raimundo de Araújo Pereira. E comenda de honra ao mérito, professor Benio Wilson Brito de Souza. Reconhecendo e enaltecendo os bons préstimos que os cidadãos nazarenos fizeram pelo bem comum e desenvolvimento de nossa cidade. É importante ressaltar que a Câmara vem trabalhando com profissionais eficientes que dão celeridade às atividades e, de forma ética e transparente, que celebram bons resultados, que, através de muito planejamento e responsabilidade, acabam gerando equilíbrio ao erário público, principalmente em tempos difíceis no qual o mundo passa. E, diante de um momento tão desafiador e cheio de incertezas, a Câmara Municipal de Nazaré devolveu R$ 40 mil do Duodécimo para ajudar o Executivo na compra de materiais e equipamentos no combate à disseminação do coronavírus em nosso município. É um ato grandioso e admirável, jamais visto na Câmara de Nazaré. Olá, amigos nazarenos. Venho aqui deixar minha mensagem de agradecimento a todos vocês, principalmente aos vereadores, que, no longo desses três anos e cinco meses, puderam contribuir muito, como foi narrado anteriormente. Não tenho dúvida que essa devolução do Duodécimo ficará marcada para sempre na história da Câmara de Vereadores. Câmara Municipal de Nazaré, exercendo uma nova cidadania.